Rádio Barroso Mix. A Rádio de Jesus. Olá, ouvintes da Rádio Barroso Mix. Hoje é dia primeiro de fevereiro, dia de Santa Veridiana. Essa santa nasceu em Florença em mil cento e oitenta e dois, numa família nova e que respeitava as opções de Veridiana com relação a Deus. Ela trabalhou com um tio comerciante e o ajudou a administrar seus negócios, mas percebeu que sua vocação era muito mais do que administrar, era deixar que o próprio Deus cuidasse dela e de sua história. Jovem de oração, de penitência em contemplação, priorizou a vontade do Senhor. Por isso, chegou a um ponto em que deixou tudo para seguir a vontade de Deus, trabalhando e servindo-o por meio dos pobres e peregrinos. Na época em que administrava o comércio do tio, já ajudava os pobres, mas agora ela se doava para os seus irmãos mais necessitados. Ficou gravemente ferida quando, ao fazer uma peregrinação pelos túmulos de São Pedro e São Paulo, foi a pé e descalça pedindo esmolas. Santa Veridiana ofereceu todos estes seus sacrifícios pela conversão das pessoas. Uma mulher possuída pelo Espírito Santo foi dócil à vontade de Deus e viveu o restante de sua vida acamada, enferma, oferecendo-se ao Senhor, aconselhando muitas pessoas e intercedendo por todos. Seus alimentos eram pão e água. Mulher penitente e feliz, viveu até os sessenta anos de idade, consumindo-se de amor a Deus para o bem dos irmãos. Santa Veridiana, nesse tempo marcado pelo hedonismo e pela busca desenfreada por prazeres, nos aponta, denuncia que não é este o caminho da felicidade, mas apenas um, nosso Senhor Jesus Cristo. Peça a intercessão dessa santa para que todos possam, na oração, na penitência, na doação ao irmão, encontrarmos a verdadeira felicidade. Santa Veridiana, rogai por nós. Santa Veridiana, pedimos por vossa intercessão, que Deus nos dê a graça de sermos humildes e praticarmos com ardor verdadeiros atos de caridade, engrandecendo o coração de Deus e ajudando o próximo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL